Direto ao Ponto A vida ensina a viver como a dor ensina a gemer, muito bem diz o adagio popular O Brasil recentemente, nas últimas 72 horas, ou nos últimos 6 dias Uma coisa tem mudado o país e tem me chamado bastante atenção e me dado muito alento e esperança A mudança profunda e radical no discurso do governo e dos ministros E graças a Deus isso vai tomando uma dimensão social Porque muitas pessoas que infelizmente, por questão ignorante, de ignorância ou de falta de clareza Chegavam a discordar ou ter uma postura negacionista com relação à vacina E a vacina nós sabemos que é exatamente o caminho para a gente recuperar vidas e a economia do país Imagina como é que um povo doente poderá ir para a empresa Um povo escondido dentro da sua casa poderá restaurar a economia E a vacina vai exatamente trazer toda essa esperança Primeiro trazer saúde psicológica As pessoas vão ser curadas dessa ansiedade, da depressão, enfim De tanto xilique e mazela que trazem tanto a aglomeração quanto o isolamento E aí você vê essa coisa bonita O próprio presidente da república, o ministro da economia, a sociedade Em muitos segmentos fechados, agora já fazendo um discurso unificado É preciso que o Brasil seja vacinado E outra coisa bonita é com relação à diplomacia O Itamaraty, a política com relação às nações externas Elas que são poderosas, que têm mais experiência Têm mais, eu diria, recursos técnicos Que estão produzindo todos os insumos da vacina E as vacinas de modo E aí as vacinas já vão chegando ao Brasil Os insumos de um modo geral De modo que já no momento eu vejo um clima de muita positividade no Brasil Uma vez que o discurso está sendo unificado Todos num só discurso É preciso exatamente disciplinar o processo do uso da máscara Enfim, evitar aglomeração e ao mesmo tempo todo mundo unificar o discurso É urgente, é necessário que todos nos vacinemos Para que o país salve suas vidas que estão sendo perdidas De muitas pessoas, do mais simples Quantos médicos, profissionais, políticos importantes Estão tombando aí, caindo nessa vala da morte do Covid E quando podia, se já tivesse vacinado Nada disso teria acontecido De modo que a confiança tem crescido ao lado da esperança Neste momento do Brasil Onde com esse discurso unificado Com esse esforço do Brasil Com esse crescimento na relação com as nações Lá fora nós temos a certeza que vamos ter mais vacina Vamos ter um processo de vacinação mais acelerado Onde tudo isso é fruto da vitória da ciência Vencendo a ignorância E aí nós vamos ter, com certeza, certeza todos nós Vamos cuidar do disciplinamento com mais força E acima de tudo E unificar o discurso que estamos no caminho certo Uma só nação, um só povo e um só processo de vacinação Madre Francivaldo, Direto ao Ponto Direto ao Ponto